A Polícia Rodoviária Federal apreendeu duas cargas de madeira ilegal em Rio Verde e também em Jatai. Em uma das apreensões, eram 20 toneladas. Ao vivo, o repórter José Eduardo Rodrigues tem mais informações pra gente. Com você de novo, Zé! Oi de novo, Tiago, pra você e pra todos. As ocorrências foram registradas nas cidades aqui de Rio Verde e na vizinha Jatai. No caso aqui de Rio Verde, pra se ter uma ideia, a carga de madeira apreendida pesa em torno de 20 toneladas. É muita coisa, né? São madeiras aí de sucupira e de uma outra árvore chamada roxinho. As cargas de madeira apresentavam divergências entre o produto descrito na nota fiscal e o que foi autorizado a ser transportado. Por isso, essa apreensão. A carga também não era compatível com o tamanho dos veículos. Os motoristas, eles assinaram um termo circunstanciado de ocorrência. Agora, eles devem responder pelo crime de transportar madeira sem licença. Já os veículos que transportavam toda essa madeira, eles foram apreendidos. Estão no pátio da PRF, aqui em Rio Verde, à disposição do Ibama. Tiago, eu volto com você. Uma prática muito comum, madeira ilegal, mas que a polícia tá chegando junto e apreendendo tudo, né? É claro, não pode de jeito nenhum, além de ser prejudicial tudo isso ao meio ambiente. Só que ninguém preocupa nisso, né? Quer dizer, os criminosos não preocupam de jeito nenhum. Querem o dinheiro. Dinheiro fácil, por sinal. Obrigado por sua participação, Zé. Deendo. Deo.